Olá amigos de casa, estamos começando mais um programa para negar, um programa sem crueldade animal. Toda semana trazendo alguém interessante aí, graças a Vans e a Darkside que são os nossos patrocinadores, cara. E essa semana eu trouxe o maravilhoso Lúcio Mauro Figa! Sensacional, cara, sensacional. Caralho, Lúcio, é uma honra, sabia, cara? Muito bom, cara, muito bom mesmo, cara. Eu é o que o diga, eu é o que o diga. Adorei. Essa parte boa da rede social é essa aí, né? É o João Gordo poder te acessar e falar assim, mano, você quer fazer isso aqui? Você fala, o quê? Mas essa é a tecnologia, né? Que trouxe coisas ruins e coisas boas também, né, cara? As coisas boas são essas. Aproximação, assim. Com certeza. Agora, coisa ruim é a aproximação de inimigos, né? O cara que te odeia também tá no seu pé aí também, cara. É, mas é bom a gente saber, senão a gente fica só na nossa bolha, achando que não tem ninguém contra. Então, acho que seria melhor a gente saber sempre. Como é que repercutiu aí pra vocês, artistas aí da Rede Globo, aí a Regina Duarte, hein? cara? Cara, é sempre uma coisa, assim, exótica, porque, cara, é um currículo muito foda, né? É um currículo que pouquíssimos artistas do mundo tem, assim, em relação com audiência, público. É realmente uma história linda. E aí você vai perverter com... Cara, política não dá. Política não dá. Eu tenho políticos que eu voto, eu tenho políticos que eu curto e eu tenho políticos que eu frequento, inclusive, sabe? Night, pá, 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 pá. Mas, é, é... Fazer uma defesa, como a Regina fez, sabe? É muito perigoso. Não só pro artista, não, mas acho que pra qualquer um. porque... Não, ia aceitar esse pipinaço, né? Ela aceitou, ela ficou... É muito louco, cara. É um cargo público, não tem jeito. Então, não dá pra ficar com essa idolatria. Essa idolatria é muito perigosa. E ela já chegou ali, né? Meio que idolatrando, idolatrando uma figura com esse currículo que ele tem, né? Então, porra, bicho, eu não consigo entender. Segundo as más línguas, ela falou que ela tava apaixonada por ele, cara. Por isso que ela ficou toda... Caraca, aí é que eu não consigo entender mesmo. A única explicação, Letiô. Ela disse, mas Freud sempre explica, né? Ela falou que ela lembra do pai dela. Quando ela tá com ele, ela... Então, bicho, aí, olha a maluquice aí. Cara, outro que falou também de pai também foi lá o cara que virou crente do Raimundos, lá, o Rodolfo. Que falou que o Bolsonaro é legal, porque lembra o pai. Olha, que loucura. Isso explica um pouco, porque também as pessoas entraram numa de falar assim, o Bolsonaro não é o Brasil. Calma lá, gente. Bolsonaro é parecido com o pai de muita gente aí. Muita gente, cara. Às vezes a gente fica achando que o Brasil é progressista, é isso. Não, não. Por isso que é importante a luta progressista, a luta pelas minorias. É porque, definitivamente, o país nunca foi ligado nesse papo de minoria. Não mesmo, é casa grande e forever. Casa grande e forever. Então, é uma questão de civilidade. Agora, a gente tá falando em pai, cara. Tem o seu pai, que eu era superfã, o Núcio Mauro, cara. Eu me lembro dele, cara, do Balança Mas Não Cai, que ele era da... Só abre a boca, eu tenho certeza, do Fernandinho, né, cara? Exatamente, pô. Nossa, cara. O cinema médio. É, cinema médio, isso mesmo, cara. E como é que foi, cara? Você começou muito cedo influenciado por ele? Como é que as suas lembranças antigas da Globo, do trabalho dele, cara? Você junta ali? Assim, o meu pai tinha uma coisa muito rígida, que era o seguinte, ele não levava a gente para o estúdio. E ele era diretor. Ele não só era ator ali, como ele era o diretor do Balança Mas Não Cai. Então, ele tinha a moral de fazer, levar quem quisesse e tal. E isso era, para mim, que desde o... Sei lá, acho que da primeira palavra, do primeiro choro, eu já estava ou fazendo palhaçada ou querendo cantar. Então, assim, eu queria. Eu tinha o interesse já. Ele sabia que eu tinha o interesse. Aí, aquele puta que pariu, ele não dava mole. Caralho, ele veio fudendo, né, meu? É, então, assim, o contato que eu tive, em compensação, era o da night, entendeu? Porque eles faziam a night, ou levavam os filhos, ou a night era lá na nossa casa. Né, então, eu... Ah, as baladas dos artistas, cara. É, então, poxa, eu via ali, Paulo Silvino, a Gil do Ribeiro, ali na minha sala. Nossa, cara, que surdo. E eles passavam a noite inteira solando. A noite inteira. Um zoando da cara da... Era um programa humorista. Seis horas seguidas, com música disco, que era a música da época, tocando. Então, poxa, foi nesse lugar aí que eu fui absorvendo. O Agildo é a minha maior influência, apesar da primeira influência ser, obviamente, o seu Lúcio. Mas, se você for ver o meu tipo de comédia, ela é do Agildo. É mesmo, né? O papai faz uma comédia séria, né? Ele faz graça sem... Sem mexer. Sério. E eu sou histriônico, eu sou do berro, eu sou da viadagem. Então, eu tenho uma coisa a mais com o Agildo. E eles tinham... Foi a grande amizade do papai a vida inteira. Foi o Agildo, apesar de todos os outros amigos, Chico Anísio e tal, não sei o quê. Mas ele e o Agildo. E, assim, com muito ciúme na história, entendeu? E, inclusive, ciúme desse filho, que o Agildo me tratava como filho, me levava pra night, aí, porra, fumava um baseadinho comigo, aí o papai ficava puto, ficava pra... Porra, não acredito. Então, ainda tinha esse ciúme do filho com o Agildo, apesar do papai, obviamente, saber que, porra, ele tá ali no sangue, né? Não precisa nem... É, muito foda, cara. E você sempre foi meio saidinho, assim, cara? Você acostumava a querer aparecer, a querer cantar, a querer atuar? Sempre, sempre, sempre. Eu tinha um número, eu tinha um número ensaiado, já, como se fosse um estandado, que eu fazia em qualquer lugar que eu fosse, assim, em um hotel com os meus pais e tal, aí eu avisava, assim, no jantar, falava, olha, depois do jantar eu vou fazer um número, escolhi um lugar, né? Lá ali no lobby do hotel, ou na... E eu fazia esse número, fazia esse número. E eu fazia... Eu cantava uma música, eu cantava New York, New York, de Frank Sinatra, e depois fazia Liza Minnelli. E, porra, eu tinha 9, 10 anos e não tinha vergonha nenhuma. E eu me maquilava. Caralho! Eu tenho fotos minhas, fantasiadas de Liza Minnelli. A Ingrid Guimarães, que diz que eu não fui viado por meio cromossomo, assim. O cromossomo... Qual foi o primeiro ímpeto de ser ator? Eu falei, não, eu vou ser ator. Seu pai, vai estudar. Não, eu quero ser ator. O que você fez? Você estudou, fez faculdade, foi pra escola de teatro? Porra, não, não fiz faculdade, porque meu pai queria... o sonho dele era que eu fizesse uma faculdade, mas que não fosse de teatro. Ele queria as carreiras tradicionais. O velho era de 1927, João. Sim. Então, ele era de outra época. Mesmo sendo artista, ele tinha umas bobeiras, como, poxa, eu falei, Mauro, tu tens que ter um diploma? E eu falava, meu Deus do céu, mas diploma do quê, pai? Aí, eu passei na PUC, ele ficou todo feliz. Porra, bicho, a PUC ganhando, os padres ganhando rios de dinheiro ali. Claro, dando um curso de qualidade, mas, porra, cobrando muito caro pra isso. Mas, mesmo assim, ele ficou todo feliz, porque, porra, passou no vestibular. Mas não deu, não, cara. Não deu pra ele. Então, eu fui... Eu encontrei meu mestre, né? Primeiro, o Chico Anísio. Eu fui trabalhar com o Chico. No teatro. Eu não fui trabalhar com o Chico na TV. Trabalhar com o Chico no teatro é uma coisa meio rara. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade aí. E a Heloísa Pericer, minha irmã, era casada com o filho do Chico, com o Lug, o seu boneco. E a primeira peça que a Lulô escreveu, ela me chamou. Lucinho, vem fazer tal. O Chico vai dirigir. E eu falei, ah, tá. O Chico vai dar aquela pincelada, né? Vai aparecer alguma hora, dar um beijo. Aí, não. Era o ensaio, era na casa do Chico. Quem abria a porta da gente era a Zélia. Ah, Zélia Cardoso. Mas, cara, Zélia. Caralho, que churroso. Isso é que é o work in progress. Então, eu tive essa honra de trabalhar no teatro com o Chico. E aí, depois dessa peça aí, aí eu conheci o meu mestre mesmo, chamado Ivan de Albuquerque, o dono do Teatro Ipanema. Ele... Com ele eu passei seis anos colaborando e fiz de tudo. Fiz de chanchada a Hamlet. Então, ali... Cara, o Hamlet decorou tudo aquilo? Eu fiz o Hamlet. Aí eu contava para as pessoas, os amigos, né? Eu tenho origem na comédia, todo mundo. Aí as pessoas falavam, porra, não acredito. É uma paródia? E aí eu falava, não, é o Hamlet, o Hamlet, o Reino. Então, já comecei com essa pressão, já. Dos amigos. Agora, está falando estereótipo, cara. Você, para mim, é o Tuco, cara. Porra. Mas o Tuco... É o seguinte, o Tuco é um personagem muito brasileiro, João. Cara, porra, toda família tem o Tuco. Toda família tem aquele filho mesmo que vai ficando, né? E vai dizendo, ah, não, agora eu estou correndo atrás de um projeto. Agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar. É, então, mas ele foi adaptado para o Tuco, que era o Luiz Armando Queiroz, cara. O primeiro Tuco, que era um hippie maconheiro para ficar dormindo, vagabundo, é diferente. Deve ser adaptado, né? Para os anos 80, não foi, não? Foi. Os 90, não sei. Foi na virada para o 2000. É. Inclusive, nós cortamos um irmão. Tinha o Júnior. É. O Júnior que era o irmão mais... Que era o Osmar Prado. Osmar Prado, isso mesmo. Esse personagem foi cortado porque o personagem realmente ficou anacrônico. A gente estava vivendo ali uma democracia total com aquela transição suave, né? Do Fernando Henrique para o Lula. Aquela alegria de uma esquerda no poder pela primeira vez. Então, ali era um momento tão suave politicamente. Agora, então, a gente olhando para lá, puta que pariu. Era céu de brigadeiro, né? O real ali segurado, as pessoas começando a poder fazer uma viagem para fora, conhecer um outro país. Então, porra, o personagem do Júnior, ele estava... Ele não tinha muita função ali naquele momento. Aí o Tuco meio que pegou umas coisas do Júnior, mas ao mesmo tempo sem perder a vagabundagem. Mas realmente, você tem razão. Teve uma adaptação ali. Mas tivemos o episódio da maconha que, porra, foi uma luta para conseguir. eu acho que foram três anos. Desde que... Caralho! Até finalmente a gente conseguir fazê-lo. Demoraram três anos. E foi maravilhoso. É um dos episódios mais queridos. E não teve nenhuma rejeição. Pelo contrário, maconha, droga é assunto de família. Pô, muito bom, cara. Agora, assim, quantos anos foi de grande família, cara? Um tempão, 14, 15 anos. 14. É uma segunda vida. É, é. A gente ficava lá nove horas, né? De diária. Então, eu passava com eles um tempo que eu não passo com o meu pai, com a minha mãe e, às vezes, nem com a minha esposa, porque tem um tempo que a gente passa dormindo. Então, nove horas seguidas ali, a gente ficava de segunda a quinta, mais ou menos, né? Que a gente gravava. Então, porra, nove horas, trocando ideia e aí você já sabe se a pessoa tá triste, se a pessoa tá passando problema financeiro, problema de saúde, problema com família. Então, porra, cara, foram 14 anos muito intensos e é muito raro de acontecer. É muito raro. As pessoas têm que se gostar muito pra passar... É, é tipo... E eu que tô há 40 anos com... Quase falar, 38 anos com a minha banda, né? Eu tô há 38. Você sabe muito bem como é que é, né? Você passa por fases, tem aqueles momentos que você fala, não, agora vai acabar. Agora não tem mais. E aí, porra, volta. Então, a gente... Não, é... A gente conseguia... Porque a gente é piadista pra caramba, brincalhão, só fala de música, né? Sim, sim. E o assunto é música, porque a gente tá ficcionado com vinil, punk rock, hardcore, aquela coisa toda, mas tem esse assunto aí de em voga. Mas a gente é bastante amigo. E vocês ali tinham alguma inimizade, alguma treta com alguém? Acabou por quê, cara? Aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve um episódio que Pedro e Guta discutiram em cena ali, numa cena, e alguém da figuração vazou, ou contou pra algum jornalista e tudo. E aí criou-se uma polêmica que tipo, ah, porra, a grande família é treta ali e tal, não sei o quê. E aí eu dei uma entrevista pra Jovem Pan e os caras falaram, porra, Lúcio, tem treta ou não tem? Eu falei, meu irmão, uma família passa 14 anos sem ter treta? Me diga aí. É, verdade. Não existe. Não existe. Imagina. É claro que teve treta lá, mas teve muito pouca. Agora, por isso mesmo, quando acontece, repercute muito, porque era de um lugar muito discreto. A grande família, eu também, eu acho que o sucesso da grande família tem uma relação com a descrição da galera, entendeu? Ninguém tinha rede social, ninguém ficava saindo em caras, mostrando casa, sabe? Ninguém, sabe? Nenhum dos componentes da grande família tinha essa relação. Então, eu acho que fica mais fácil você acreditar na história, no conto de fada, se você não tem tanta informação daquela pessoa na vida real, senão daqui a pouco a pessoa fica mais interessante que os personagens dela. cara, o remake da escolinha, cara, o que você achou dessa reunião e os filhos da galera fazendo a parada? Era um negócio assim que eu achei que realmente não fosse acontecer, porque dependia do Bruno, obviamente, e o Bruno sempre foi muito reticente a isso, a fazer qualquer coisa do pai e tal, porque, pô, ele tem a carreira dele, ele veio da redação e tal, não sei o que, e é fogo mesmo, é fogo mesmo, você já é comparado com o teu pai, e se você vai fazer as coisas do teu pai, vem também aquela galera que fala, é, está se aproveitando, não conseguiu fazer sucesso, porque agora o negócio é falar mal, o negócio é falar hoje em dia, falar bem, fazer elogio, é cafone, o negócio é ir lá e tentar dar uma chamuscada na pessoa, então, porra, o Bruno, não, 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 aí no Réveillon ele voltou da Bahia e falou assim, pô, tive uma conversa com a Letícia Morrano, o pessoal do Viva, a galera está querendo fazer um especial da Esqualiana com o senhor Raimundo, será? Eu falei, ah, meu, pô, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, se tem alguém credenciado para fazer, somos nós, e vai ser o negócio que a gente vai gostar, a gente tem filho pequeno, nossos filhos vão ver, é uma chance deles terem uma conexão com o avô, com os avôs que já não estão mais aí, é, né, vamos fazer, é, vamos fazer, aí, porra, resolvemos fazer, cara, no dia anterior, a primeira gravação, ele ligou e falou assim, meu irmão, será? Eu falei, será o quê, maluco? Será que nós vamos fazer essa porra? Eu falei, não, nós vamos fazer, você está louco, meu irmão? Agora tem dinheiro, tem estúdio, você está doido? O que você está falando, maluco? Não, porque eu falei, não, você está maluco, cara, você está doido? Você pirou? Não, vai bater o caralho, Bruno, não vai bater não, o cara estava maluco no dia anterior, aí, porra, no outro dia, foi emocionante, que foi o papai que fez a primeira cena com o Bruno, foi a última participação do papai, antes dele ter um AVC, logo depois ele teve o AVC, e, porra, ele literalmente passou o bastão, né, porque a primeira cena é ele com um funcionário da escola, que aí chegava o Bruno e ele falava, ah, você é o novo professor? Ah, é, mas a escola continua mesmo, tá, não sei o que, então, porra, só isso já foi assim, no primeiro dia, já teve essa emoção radical, e ali na escolinha nova tem uns que são sensacionais, tem uns que, ah, beleza, você assistir, legal, legal, você faz o seu pai, porque o seu pai você faz igual, agora tem uma, tipo, a Dani Calabresa, cara, ela, ela fazenda, ela é catifunda, meu irmão, perfeito, 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 cara, mas a Dani é muito talentosa, tem pessoas que não sabem que ela é a dona catifunda, ah, a Dani Calabresa, eu falo, claro, que faz a dona catifunda, pô, comigo, a Dani Calabresa faz a catifunda? Ué, então, pô, quando o artista consegue chegar nesse lugar, né, de não ser reconhecido, esse, esse é o lugar que me, eu sou exibido, é claro, eu sou exibido também, todo artista é um pouco exibido, mas, na minha vaidade de ator, o lugar mais legal é esse aí, é o que o personagem, ele, ele, ele faz com que você esqueça da pessoa, então, as pessoas falam, pô, é chato que você, que as pessoas ainda te associam ao Tuco, eu falo, de jeito nenhum, é o contrário, isso é um puta de um carimbo, que tipo, cara, eu tô aqui com você, Lúcio Mauro Filho, você pode ser celebridade, tal, 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 mas pra mim, você é o Tuco, pô, eu sou exibido, esse dia eu tava entrevistando a Marisa Orson, ela tava entrevistando aqui, a Marisa Orson, tá aí falando pra ela, da Magda, né, e falando o que, ela não gosta muito de ser chamada de Magda, cara, sabe, e eu falando com ela sobre isso, eu chamei ela de Magda, cara, ela falou, você me chamou de Magda? Pô, como é que não vai dar esse alto falho, bicho, como é que não vai dar esse alto falho, cara? É, aí, cara, ela fala que as pessoas na rua, né, usam a Magda pra meio, pra tirar uma com a cara dela, né, cara? Pô, Magda assim, É, 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 quando eu fui fazer mesmo meu personagem gay, no Zorra Total, os meus amigos, eles tinham muito essa preocupação, Lúcio, como é que vai ser, Lúcio, como é que vai ser? E eu falava assim, gente, quem tem que matar no peito sou eu, não adianta, não adianta vocês quererem ficar tomando dor de amiguinho, não, senão a gente vai arranjar confusão sempre, então deixa comigo, deixa comigo, e meus amigos sempre respeitaram, e arranjei um jeito sempre de dribar com muito bom humor, e nunca tive problema, porque, é fogo, cara, você, de repente, você começa a fazer uma popularidade muito maluca, né, quando eu tava fazendo o Zorra, era 28 pontos, né, 28 pontos, era, é, 40 milhões de pessoas, Ai, muita gente, cara, puta que pariu, é, então o cara te encontra na rua, o Tuco, é, era uma coisa assim, é como se eu fosse o parente das pessoas, as pessoas já nem viam como um ator, viam quase como um, um amigo, sabe, porque estavam tão acostumados com a minha imagem, que, é muito doido isso, é muito doido, é muito doido mesmo, cara, eu curto, eu curto, eu não, eu tenho uma relação tranquila pra caramba também, justamente porque eu tenho esse outro lado mais discreto, também, de, pô, saber a hora de sumir, de tal, é uma preocupação que a gente deve ter, senão, enche o saco, e eu então trabalho pra caralho, né, meu irmão, se não der uma sumida também, de vez em quando, eu nem vou encher o saco de mim, é, eu tava olhando aqui, as coisas que você fez, você fez coisa pra cacete, cara, que caralho, como é, tem tempo de viver? Tem, 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 olha lá, Lúcio Mauro Araújo Barbalho, cara, você é parente lá dos Barbalhos, lá do, sou primo de Jader Barbalho, sério, sou essa manga, sim, que foda, cara, né, que foda, aí eu tava olhando aqui, TV, muita coisa, cara, muita coisa, teatro, cara, firme, falou, muita coisa, coisa que você escreveu também, coisa que você fez, diretor, cara, teatro, qual que você prefere, TV, cinema ou teatro, cara? Ah, cara, depende, eu acho que, bicho, pra mim, o que faz o trabalho é o grupo, muito mais do que o gênero, sabe, o grupo é que vai definir, a equipe que vai, tanto teatro, quanto cinema, quanto televisão, são, é, trabalhos de grupo, de equipe, você pode ter, porra, grandes estrelas, é que nem o PS, o Paris Saint-Germain, tá lá com Neymar, Mbappé e Messi, mas tem que fazer funcionar, né, não, fica na beca, tá bom na equipe, senão não adianta nada, senão rola sabotagem, então, assim, na televisão, no cinema e no teatro, é a mesma coisa, ou você tem uma equipe ali, que, porra, tá todo mundo jogando junto, ou então, então, assim, muito mais do que, eu, assim, a minha origem é teatral, né, e acho que no teatro, é, é o, é o, é o campo que eu mais gosto de jogar, pra mim, o meu melhor gramado, aonde meu futebol rola mais fácil, é no, é no teatro. Ô, Lúcio, esse programa aqui, ele só funciona por causa de nossos patrocinadores, que avançam a Dark Side, Dark Side, não sei se você conhece, é uma editora aí do Rio de Janeiro, que faz os livros mais bonitos do mundo, cara, que coisa linda, hein, eu, eu, eu vou te mandar o meu livro, é você, é a minha biografia, cara, ó, milhares de fotos, eu ainda tenho, a minha, eu tenho a minha adolescência do skate, então, pô, eu assisti Rato de Porão, em Guaratinguetá, caralho, cara, o Rato Brasileiro de Skate, de 1988, então, assim, cara, não me lembro, não me lembro, eu só me lembro, porque é inesquecível pra mim, foi minha primeira viagem com a galera do skate, que legal, com todos os ratos de porão, e puta que pariu, inesquecível, eu vou te mandar esse livro aqui, eu vou te mandar mais um, que a gente faz um livro de terror, né, vou te mandar esse livro, e vou também te mandar, falando em skate, vou te mandar um tênis da Vaz, e o presente, cara, é, como aqui é um programa vegano, vai ser um tênis vegano, tá, olha só, não sei se você curte comida vegana, cara, porque, vejo, o veganismo, pra mim, é um projeto, sabe, é um projeto, porque, e não é só de saúde não, mas de consciência do consumo, é, é uma coisa que realmente, é, eu fui, eu sou carnívoro, mas, esses últimos tempos, a minha relação com a comida, ela tá sendo influenciada, por tudo aquilo que, pô, a gente sabe o que tá acontecendo, e às vezes a gente finge que não sabe, mas a gente sabe o que tá acontecendo, sabe, todo mundo sabe, então, a nossa formada de consciência, e a alimentação passa por isso, e o veganismo passa por isso, porque o veganismo é uma solução, uma solução óbvia pra isso, então, é uma coisa que eu tô chegando perto, assim, com muita humildade, né, porque, eu sei que é um caminho, é um processo, mas é, porra, bicho, é uma... Não é difícil, não é difícil, é fácil, cara, se você viesse, se você viesse na minha casa, você ia comer um rango vegano aqui, porque o programa antes presencial era assim, né, tinha um chefe aqui, ou eu cozinhava, eu vinha um chefe, só que não... Mas calma aí, que já tá voltando, tá voltando, e assim, tá voltando, agora que você falou isso, que tá gravado aqui no StreamYard, isso aí, agora a promessa é dívida. Beleza, vamos ver uma amiga minha, a Adriele, a fazer um prato simples, barato aí, pra ensinar a galera aí, que quer iniciar aí no movimento aí, vamos ver? Tô dentro, tô dentro. Salve, salve, pane lovers! Desejo que estejam todos bem, eu escolhi pra essa semana, um bolinho de erê, pra gente comemorar o próximo dia 27, pras criançadas de vocês ficarem muito felizes, e trazerem muito amor, muita inocência, muita pureza, muita felicidade, pra o dia a dia, e pra casa de vocês, eu espero que vocês aproveitem, um grande beijo, até mais. Antes de começar, vamos deixar o forno pré-aquecendo, na temperatura mínima. Em o recipiente, adicione a farinha de trigo e o açúcar, misturando bem. Adicione o leite de coco, a água e o óleo, e misture bem. Adicione o confeito colorido, e o fermento, e misture bem, mas agora batendo sempre pro mesmo lado, pra que a massa possa ganhar ar, e ficar bem fofinho. Separe as forminhas de cupcake, e coloque a massa, em dois terços da forminha. Não encha muito, pra não transbordar. Leve ao forno, na temperatura mínima, por aproximadamente meia hora. Enquanto assa, vamos fazer uma calda bem simples. Nesse caso, eu tô usando o açúcar demerara, e eu passei ele no liquidificador, pra ele ficar bem fininho. Mas você pode fazer com açúcar branco. Misture esse açúcar, com uma colher de limão, e mexa, até que forme uma calda. Mexa bem, e se necessário, vá adicionando água, bem devagar, com uma colher de café. Pra facilitar, aqui em casa, eu coloco a cobertura num saquinho, faço um furinho bem pequenininho, e então, eu cubro os bolinhos, pra então conseguir fixar o confeito. Você pode cobrir os seus bolinhos, fixar o confeito, e deixar esfriar. Está pronto. Voltamos, cara! Que demais, né? Maior rango. Você viu, né? Simples, barato. Bora, bicho. Tem até água na boca, mano. Que foda. Que foda. Cara, eu andei vendo você aí, com a ida do nosso grande amigo, Marcos Mion, pra Globo. Meu, eles tinham que estar na Globo faz mais tempo, cara. É. Mas é. Mas é porque, assim, na Globo, tudo demora, bicho. Tudo demora. O Adnê, cara, eu me lembro quanto tempo a gente ficou lá, tipo, gente, tem que trazer o Adnê, tem que trazer a gente. E o Adnê? E o Adnê? Cara, isso aí foi um processo de ânimo. E quando o Adnê chegou lá, pegaram um projeto velho e botaram o Adnê pra fazer uma coisa velha. Não botaram o Adnê pra fazer o Adnê. Então, ainda tem isso, sabe? É um pouco que o ônus de ser uma empresa, um gigante como a Globo, entendeu? Então, tudo tem muita opinião, muita pesquisa, muito não sei o quê. Então, porra, isso dá uma travancada no novo, na coisa nova. Mas, cara, o Mion chegou com sangue nos olhos. Ele é bom. Eu fiquei feliz, particularmente feliz. Fiquei mais feliz ainda de ter sido convidado lá pra fazer a banda dele, porque... É, isso eu queria saber. A música é um... Eu não posso nem dizer que é um hobby, porque eu trabalho também tanto com música na minha vida. Mesmo os meus trabalhos no teatro, na televisão, sempre tem alguma coisa de música, né? Então, porra, fiz musical, mais por dióis, escrevi o musical dos Novos Baianos, né? No ano passado. Então, porra, meus personagens na TV, o Tuco tocava baixo, tinha um power trio, o Rony da Malhação era um cantor dos anos 80. Então, assim, a música, ela tá sempre ali. Você teve a adolescência dos anos 80, né? Aí vem anos 80, né? Aí vem o rock Brasil, o fenômeno que desemboca na MTV nos anos 90. Sim. Ainda tem mais essa. Depois de todos os anos 80, com a revolução, com a revolução do rock em Rio, com o rock indo pra televisão, tocando de tarde e tudo. E o skate, pra mim, o que que acontece? A minha trilha sonora do skate me levou pra um lugar do hardcore e do punk rock, que aí é desse lugar, né? Então, pô, Dead Kenned, Agent Orange, tudo isso veio pra mim através do skate. Red Hot Chili Peppers não veio pra mim com o Giveaway, veio pra mim, pô, lá no... É... 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 É uma outra... Então, assim, é... Esse meu gosto por qualquer tipo de música, ele acabou desembocando nesse projeto do Mion. Eu tô lá numa banda de TV que a gente recebe os convidados, né? E aí, pô, a gente tem a honra de substituir a banda daquele convidado, fazer o que a banda... Então, pô, a gente faz isso com carinho tremendo, a gente recebe as bases e, porra, é... São... São... Cara, 20 horas de ensaio, sabe? Pra quando o artista chegar lá, receber, porra, o arranjo mais fiel possível, entendeu? O Supla chegou lá pra tocar Linda Garota de Berlim, porra, a gente foi lá... Tava fiadaço. Sabe? Pra o cara chegar e falar, ou, caralho, bicho, é pra ser caralho o quê? Sacou? Então, assim... Mas tem filho seu lá junto, não tem, não? Não, ainda não. Apesar da banda chamar Lúcio Mauro e Filhos, ainda não tem filho, porque meu filho tá fazendo... Meu filho, ele vai honrar tudo que meu pai quis comigo, meu filho é o que vai fazer. Ele vai fazer agora o o THE pra federal de música, entendeu? Teste de habilidades específicas e tal. Então, ele tá nesse processo agora do Enem e vai fazer... E aí, eu falei, cara, pô, não dá pra jogar... Ali é... Ali é hardcore, João, é ponto no ouvido, clique o tempo inteiro, boninho... Ai, pô! Agora... Aí o bicho é um negócio... Isso é inferno! Tem que ter muita experiência, tem que ter muita experiência. Você que trabalhou... Sabe que loucura que é, né? Trabalhei com ponto várias vezes, cara. Mas eu ficava... A diretora ficava louca comigo, Lúcio, diretora lá do MTV. Ela falava, por exemplo, tava tomando um Gatorade, né? Tava na cima da mesa lá. Ela falava, João, vira a garrafa do Gatorade que tá aparecendo o rótulo. Eu já... Gatorade é uma delícia! Tome Gatorade! Assim, cara, o indomável retardado do MTV, cara. As meninas ficavam loucas comigo. Tá louca, cara. Eu chegava virado... É, eu chegava virado, virado de balada, cara. Assim, virado... Não, com aquela cara... Com aquela cara... Eu sabia, bicho. Eu sabia exatamente quando você tava virado na balada. Eu sabia. Eu sabia. 180 quilos, tá ligado? Tomando água, tomando... É, retorange é pro cara que tava desdratado, cara. Vinha aqui, mandava com puta. Mandava com puta, cara. Vinha caminha assim, as meninas da... As meninas ficavam... E as meninas ficavam dando um trampinho lá com o pessoal da técnica quando eu fazia o programa, cara, ao vivo, cara. Que vergonha aqui. Cara, a MTV foi um bagulho muito louco que aconteceu no Brasil, cara, né? Pena que não existe mais, cara. Muito louco. E olha quanta gente boa passou por lá, né? Eu, dia desse, eu tava conversando com o Mion, né? Que eu falei, cara, pô, minha geração foi profundamente... É 1990, né? Em 1990, eu tinha 16 anos mesmo. Porra, tá do meu filho. Tá do meu filho, cara. Pariu. Então foi a glória. De repente, chegou assim, um calhamaço de coisa, sabe? Chegou Fate No More, Living Color, daqui a pouco passava Bad Brains, daqui a pouco, sabe? Você via coisas que, porra, antigamente era quase impossível de você ter. Uma fitinha que você gravava do outro, que o outro passava. De repente, não, sentia um portfólio ali e na madrugada, então, que aí rolava mais os lados B, que, porra, eu também curto pra caralho. Então, porra, comecei, eu vi o Grunge nascer, praticamente. Sim, sim. E deu a possibilidade da gente ver o Grunge nascer, da gente ver, pô, os primeiros discos ali de Nirvana, Pearl Jam, daquela galera toda ali. Então, porra, fora Helmet, um monte de coisa que, pô, tinha uma dificuldade tremenda de se conseguir aqui numa lojinha, principalmente no Rio, porque São Paulo tem uma cultura de disco, de loja de disco, headbanger também, é uma coisa que aqui no Rio até tem mais lá pra Zona Norte, na Tijuca. Sim. O Grungeiro da Tijuca. Mas na Zona Sul era mais difícil conseguir isso. Então, quando veio a MTV, a MTV, porra, brincadeira. Tinha dias que eu deixava, sabe o quê? Aquelas fitas de videocassete de seis horas, de seis horas gravando. Gravando, é. Ô, Lúcio, queria saber como você passou essa quarentena aí, foi muito duro pra você, você produziu, ficou triste, o que aconteceu aí nesses tempos aí de pandemia? Eu fiz tudo isso. Eu deprimi, eu peguei covid, eu fiquei trancado, mas eu produzi pra caralho também, assim, ao mesmo tempo. Teve essa história do Diário do Confinado com o Bruno Mazeu, que foi um pouco um gatilho, assim, eu comecei a ver os amigos, porque primeiro eu tinha aquela esperança de que, ah, não, cara, vai ser um mês e, porra, daqui a pouco vai estar tudo bem. Aí, porra, quando caiu a ficha de que, porra, que ia demorar, aí eu comecei e havia a galera ficando tristinha, eu, inclusive. E entrei numa de ligar pros amigos, saber como é que tá, o que que tá pensando, o que que tá produzindo e tal. E liguei pra muitos deles, sabe, pra Porchat, pra Bruno, tipo, cara, porra, a gente tem que inventar alguma parada, pro Bruno, eu sempre falava, Bruno, porra, tua mulher é diretora, você é autora, ator, porra, vocês têm que pedir televisão em casa, não, mas tudo é muito difícil, não, inventa alguma coisa. E aí, porra, uma semana depois, ele falou, tô te mandando um texto aí pra tu ler, ver o que que tu acha. E aí apresentou lá na Globo e a gente fez esse projeto Diário no Confinado, foi o primeiro projeto gravado dentro da casa das pessoas, com equipamento próprio das pessoas, a gente, porra, finalmente levou essa facilidade da tecnologia do celular e tudo pra TV, né, fazendo uma obra de dramaturgia, então, porra, além de ter sido do caralho, que, porra, a gente voltou a trabalhar, que, porra, escolinha, que era o último ano da escolinha, aí foi adiado, foi adiado, foi adiado, aí, porra, ficou aquela coisa da gente não se encontrar e tal, então, esse projeto do Confinado deu essa luz no fim do turno, falou, caraca, dá pra fazer televisão em casa, então, depois que o Confinado ficou pronto, a Globo viu que era possível, aí, porra, todo mundo começou a fazer projetos já pensando nessa plataforma, assim, meio como a gente tá fazendo aqui, StreamYard, Zoom, entendeu? Então, porra, isso, de uma certa maneira, eu acho que trouxe uma coisa boa pra televisão de também, porra, baixar um pouco a guarda pra essa coisa da tecnologia mais pessoal e tudo e ficou mais ágil, então, foi do caralho, assim, sabe, levantar um programa, eu sei que são programas muito distintos, o Caldeirão do Mion do Diário Confinado, mas não deixa de terem acontecido no mesmo momento em que a televisão tá começando a ser mais rápida, porque senão você perde o bonde da história, você fica um ano bolando um projeto, quando você lança o projeto, o projeto tá velho, tá velho, porque naquele um ano o assunto mudou. Cara, eu acho que a TV, cara, vai ter que mudar cada vez mais pra correr atrás da internet, cara, né, meu, porque eu não assisto, eu não assisto mais a TV aberta faz um bom tempo, eu só assisto YouTube, Netflix, essas paradas aí, cara. Pois é, então a televisão agora, ela tem que fazer crossover com porra, com plataforma de streaming, com TikTok, com a porra, tem que trazer, não tem jeito, não dá pra brigar, não dá pra brigar com a tecnologia. Agora deixa eu te contar, eu fui pioneiro nessa parada aí, tá ligado? Nessa parada aí de, em 2007, quando a Nokia lançou aquele Nokia 500, 550, aquele, foi o primeiro Nokia que filmava. Que filmava? É, que filmava, aí eu filmei e vi que no dia, assim, era uma imagem ótima, aí eu tive a ideia de fazer um programa de viagem só com a Nokia, de Nokia, e aí, com a MTV, aí foi o projeto, a Nokia apagou tudo e eu fui pro mundo inteiro, Lúcio. Fui pro mundo inteiro, cara, filmando, fui pra Austrália, fui pra África do Sul, fui pra Europa, isso, o meu rolê, cara, na época eu já era vegetariano, já era vegetarianismo, disco, punk, metal, tá ligado? E coisa estranha, assim, cara, e eu fui nesse rolê aí e agora eu achei um DVD que tem esses programas todos, eu tô colocando na página do Panelaço, se puder dar uma assistida. eu vou entrar, porra, que sensacional, eu ia te perguntar isso, se tinha chance de ver, porra, tu achou o DVD, né? Eu achei o DVD. O DVD desse é uma alegria, né? E eu achei também... Você joga aí na nuvem, aí porra, tá com o mundo, né? E eu achei também o DVD da Escolinha da Record, cara, que eu vou... Que maravilha, que maravilha! Olha esses arquivos aí de João Gord, hein, gente? É, mas tem muita coisa, cara, muito, muito lixo, a minha casa aqui, cara, é tipo casa de acumulador, mas acumulador de coisa, é coisa legal, não? Coisa legal, é disco, boneco, livro... Tem até raquete de mochila aqui. Até tem tudo, cara. Ô, Lúcio, foi um prazer conversar com você, viu, mano? Muito legal, cara. O prazer foi meu, eu fiquei muito feliz com o convite, naquele dia que você falou, eu já falei, ah, não, cara, sei que a vida tá corrida, mas eu não vou perder essa oportunidade, não, cara. Cara, grande abraço, muito obrigado, mano. É nóis. Beijo na família, meu irmão, obrigado. É isso aí, valeu. E você aí em casa, aproveita aí, aperta os botãozinhos pra colaborar com a gente, falou, faz o que você quiser, colabora. É isso aí, abraço!